E aí, você tá pedindo no carro aí? Tá vendo? Então, esse carro aqui é único, tá ligado? Tá ligado que você nunca viu isso aqui na cidade? Exatamente, irmão. Não mesmo, hein, mano? Eu nunca vi isso aqui não, tio. Olha o design desse carro. Essa pintura aí eu nunca achei nenhum carro, hein? Vamos ali na praça, pra vocês darem uma olhada melhor, que aqui pode atrapalhar o trânsito aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco o sistema vai estar embaçando aqui, nós aqui. Exatamente. Bora ali, mano. Quando eu falei pra vocês, eu vou vender esse carro. A intenção não é ficar com ele, não, tio. Vou pegar 400 pontos nesse carro. Será que eu consigo vender ele hoje? Eu não sei, mano. E aí, eu consigo passar aqui? Porque eu fui trancado, né, mano? Queria muito passar, mas... No início do vídeo aí, já vai deixando aquele like. Já se inscreve no canal aí, se você não é inscrito ainda. Todo dia, 11h30, tem vídeo de roleplay novo. Vocês ficam perguntando, ficam perguntando. Calma aí. Ah, louco, eu deixei 3 horas depois, o cara passou que eu fui, pô. Então, todo dia, 11h30, tem vídeo, mano. Ah, não chega vídeo pra mim, não sei o quê. Porque 11h30 todo dia tem vídeo, velho. É, eu ainda não tô gravando com a placa nova. Demorou, não tô gravando. Tô gravando vários vídeos logo, só pra poder formatar o PC, ficar de boa. Instalar os jogos novamente, né, porque eu vou trocar a placa. Ah, lá no meu carro aqui, você vai vender essa moto seu rim. Vai vender o rim dele pra pagar isso aqui, ó. Tem uma roda de bicicleta na frente. Tem uma roda de trator atrás. Essa roda aí é personalizada, irmão. A roda vem de longe. Que aro que é ela? Só é aro 17 fortificado, irmão. Você pode olhar assim, sabe? A de trás é aro 30. Essa aqui já é... Já é robusto. 50 mil, esse cara tá de brincadeira, né, mano. Tá, mecânico eu tô chamando aqui, eu tô chamando mecânico aqui. Já volto aí, rapaziada. Demorou, vai lá, vai lá e volta lá, parada pra ver o carro. Se quiser, tá aí, mano. Tá aí pra vender, vai querer comprar? Aí, valeu, valeu. Cara, eu paguei caro nela, tá ligado? Eu paguei, foi 450, porque é a única, né, mano. Mas, posso fazer pra você por 400, mano. Sem prejuízo. Ué, o cara do capacete de pergunta não fala, mano. Os caras vazou de lá, mano. Tem muito comprador já pra esse carro aí? Cara, tem uns três, mano. Tem uns três já. Tem desse aí na loja, pô? Ó, amigo, onde você já viu um carro desse aqui, mano? Você tem gasolina aí? Sei lá, tem uns caras ficando com gasolina por aí. Quem é que tem gasolina aí? É só comprar ali, pô. Tu vai no posto ali e compra o galão. O posto tem gasolina? Não, eu queria saber se tinha alguém aqui na mão. Senão eu ia mostrar uma parada pra você. Irmão, pergunta lá pro banco, no posto Iberã, irmão. Pode crer, pode crer. Então, então, se chegarem agora, eu vou te dar um papo aqui, mano. Eu quero vender esse carro aí, tá ligado? Não quer comprar, não. É o único, irmão. Esse aqui, irmão? Quanto? Exatamente, esse aqui, ó. Na minha frente. Esse aqui? Quanto, esse aí? Quanto, irmão? Eu falei pro cara ali, eu paguei 450. Tô vendendo por 400, mano. Não, não, não. É muito caro, não tem pra mim, não. Dá licença. É muito caro, irmão. É muito caro. Tô ligado, irmão. Meu Deus, esse carro é muito caro, ó. É muito caro, esse carro. É muito caro, muito caro. É muito caro pra mim. Não tem onde. Esse carro é muito caro. Pouco tem dinheiro pra comprar um carro desse. Eu não compro esse carro caro. Não compro, eu não compro. Até porque ele é o único, né, mano? Esse carro... Esse carro... 450 mil? É muito caro pra mim. 4KM rodado desse carro. Não, eu paguei 450. Eu tô vendendo por 400. Mas quantos KM rodado tem isso? Ah. É pouco, pô. Eu peguei ele tem poucos dias. É de colecionadores. E se eu for lá na concessionária, aí for menos? Como é que vai ser menos, irmão? Nem tem esse carro lá? Já viu esse carro? Não, esse carro que você não acha desse jeito mais nunca, velho. É o seguinte, vocês querem comprar uma McLaren. O que tá acontecendo aqui? E aí? Aparentemente, é um leilão de veículos. Eu vou comprar porque eu gostei da cor vermelha. Quanto você tá pedindo? 400, irmão. A McLaren, vocês querem comprar? 400 mil? Olha aí. Você tem gasolina aí, irmão? Gasolina? É, você é mecânica. Gasolina eu posso arranjar. Traz lá, então. Vai lá. Vou te mostrar uma parada aqui pra vocês. Traz lá a gasolina lá. Você vai ver que esse carro aí é único, irmão. Mano, aquele cara foi lá pra ver o valor do carro, mano. Se ele vem aqui, eu vou dar um retorno na cara dele. Mano, porra, eu paguei e fui 450, velho. Cara, só... Tom demorou. 390. Morreu. 390. É o desconto que eu maior posso dar, mano. Mas... Você troca em outro carro? Trocar em carro não tem como não, irmão. Eu tô querendo pegar uma grana aí pra comprar um melhor, tá ligado? Que carro que você comprar? Tô vendo ainda, mano. Tô vendo. O cara trouxe gasolina aí. Faz o seguinte, irmão. Tem gasolina aqui, hein? Sobe em cima dele aí, no motor. Sobe no motor. Pode subir que o motor é forte. Cuidado, cuidado. Vai amassar. Joga aí. Joga aí. Joga gasolina aí em cima. Jogar o quê? Joga gasolina aí. Joga o quê? Ué? Cadê? Tá aí o... Escorregou da minha mão, hein? Aí quebrou, mano. Não, não faz isso. Calma aí que eu vou pegar outro ali. Calma, irmão. Pode jogar, confia, porra. Se eu for comprar, se eu for comprar, vai estragar o carro de gasolina ali em cima. Confia, irmão. Você acha que eu vou estragar meu carro assim? Pô, e essa chuva aí vai quebrar, mano. Se estragar, você vai dar um desconto. Vai dar um desconto. Não vai dar... Não vai quebrar, não. Você vai ver, irmão. Essa chuva vai quebrar, hein, mano. Ninguém tem sombrinha nesse porra, cara aí, não. Chuva? Que chuva? Pra mim, chove pros caras não, tá ligado? Sua cabeça aí, irmão. É, tá caindo a minha cabeça mesmo. Tá molhando o cabelo. Ixi, deixa o banco aí do cara aí, mano. Pra mim, não. Não sei como esse floco aqui não derreteu ainda. Ih, mano. Deixa a moto do cara aí, cuidado. Pô, caiu aqui sem querer, irmão. Coloca aqui de volta. Joga ali. Foi minha moto, cara. Minha moto. Ó, vou fazer assim, ó. Eu vou te dar gasolina na sua mão aí, você faz aí, ó. Se não, se não... Vai que quebra aí na minha mão. Caralho, estão abrindo a porta do meu carro ali. Pode ir olhando. Aí. Porra, eu também não sei jogar, caralho. A última vez que eu fiz isso, eu me ferrei. Tá dando uma gasolina em cima, irmão. O cara roxa por dentro, ó lá, ó. O cara roxa por dentro. Joga lá a gasolina aqui, irmão. Então, irmão. Chega aqui, chega aqui. É porque eu que vou ligar lá, tá ligado? Toma aqui, bota lá pra você. De oitaco. Calma aí, calma aí. Ainda não. Calma aí. Sai do carro aí. Tem que ele tacar parado aí pra te mostrar aí. Vai lá, joga lá. Tô vendo esse carro, mano. Não veio lá a gasolina, irmão. Tô com medo de sair. Como é que não veio, mano? Espera aí que já vou comprar uma ali rapidão. Já vou... Tem uma gasolina aí, pô. Ué, o cara me passou a gasolina e te enviei, pô. Vai de moto, vai de moto que é mais rápido. Vai de moto que é mais rápido. Então, Tanner, pera aí, licença. Pera aí, jo. A chuva do cara, só tá chovendo pra mim. Opa, foi mal, irmão. Por isso que eu tô aqui. Só tá pra mim, acho que tá bugado. Poxa. Que isso. O cara dele é o Brian. O Brian O'Connor. O Brian O'Corno. O Brian O'Connor. O cara é gasolina? O cara foi lá pegar. O cara foi lá pegar. O calão que você passou tava vazio. Deu ruim aí? Tem um aqui, ó. Tem outro aqui. O cara já foi lá pegar, mano. É só jogar ali em cima ali, tá ligado? Calma aí que eu vou te passar aqui o... Então, é que você esqueceu de passar isso aí pra mim aquela hora. Aí, ó. O cara já voltou aí, já voltou aí, já. Estacionou bem, estacionou. Vai lá, irmão. Vai lá. Esqueceu o para-choque pra trás aqui, mano. Joga aí, joga aí. Guys, só pra mim tá chovendo, tá? Por isso que eu tô aqui. Pelo amor de Deus. Meu Deus, é um pior que o outro, mano. Coloca aí, mano. Coloca aí você. Eu tirei um galão aí, pô. Então, mano. É porque... Ô, sai de cima do carro, porra. Sumiu? É, idiota? Vai tomar um pau aí, hein, mano. Esperto. É que eu tô com o braço machucado, mano. Toma um pau aí. Não posso ficar fazendo força. Ah, danada. Bota pra você. A última vez tem tempo eu tô colocando... Coloca aí, mano. Caiu. Agora vai dar certo. Vai dar bom agora. Vai lá, vai lá. É aqui, né? Aqui em cima? Exatamente. Aí. Toma cuidado aí, velho. Pelo amor de Deus. Já era. Caiu. Tá escorregando na minha mão aqui. Alguém quer comprar o carro, irmão? É só dar um tiro aí que... Não, não. Ele tem que dar tiro, pô. Ah. Ele cospe fogo? É isso mesmo? Alguém quer comprar o meu carro, irmão? Manos, estou a vender... Carro que esse aí. Carro que é? Lo Sultan R.S. Irmano. Qual que é o nome desse carro aí? Sultan R.S. Olha aí, você vai testar o carro? Quer acompanhar? Quer acompanhar? Faz assim, ó. Vamos lá. Vamos todo mundo lá comprar gasolina lá. Sobe aí. Dá pra subir aí. É mais lugar aí. Sobe aí. Ah. Dá pra subir? Não, não. Só entra aí, velho. Aê. Olha. Pô, tu chata o cara é bom, pô. Acabei várias moreles aqui. Só que eu vou dentro aqui pra não pegar chuva. O carro é brabo, irmão. Não, faz o teste aí. Faz o teste. Faz mal pro motor. Anda ali, irmão. Anda ali, irmão. Ó, quer tirar um racho aí do lado aí, ó. Vai devagar aí pra não bater, tá ligado? Postei ali, pô. Você passa do oposto. Bate local pra sair mais barato, irmão. Nada. Fica mais caro. É que eu tô com o braço machucado aqui. Sei como é que é. Vamos aí, vamos aí, vamos aí. Vamos descer aí. Eita, cuidado, quebrou a porta. Calma. Meu Deus. Calma aí, pô. Aí não, mano. Aí não, pô. Aí você tá de brincadeira. Relaxa, relaxa. Relaxa que vocês estão falando com o mecânico aqui, pô. Não, é com o mecânico que tá aqui, pô. Aqui o cara é profissional. O cara sabe no que faz, entendeu? Volta aí a porta aí. Deixa eu pegar aqui a gasolina. Deixa eu vir aqui. Eu não consigo colocar ela na gasolina, irmão. O cara tá seguindo. Vou dar uma bala, irmão. Aí, tá zero bala. Deixa eu colocar essa gasolina. Caralho, só que a outra porta... É pra mentalizar o E ou só dar um... Olha, é só jogar em cima, mano. Só jogar em cima. Não, não, não. Ele fez merda ali. Calma, calma, calma. Não dá certo não, mano. Não dá certo não, pô. Faz uma coisa não. Ele jogou o gasolina no chão aqui, pô. Calma aí. Não, não foi, irmão. Não. Tava trancado. Em cima do carro. Não é mais fácil vocês pegarem o dinheiro e... Tirar o carro dali, né? Deixar no posto. Não, mas abastecer não, gente. A botar fogo no carro. É, botar no carro não. No motor, pô. É, no motor. Ninguém sabe botar, pô. É, parado. Cadê, pô? A gasolina? Cara, se ninguém... Se ninguém tem... Se ninguém consegue botar a gasolina em cima do motor, melhor deixar isso pra lá, mano. Vai dar ruim, hein, meu carro. Você não consegue colocar não, mano? Não, não, não. Isso aí... Eu consigo, Zé, irmão. O único cara... Só tá falando que a gente não consegue colocar, nem você consegue também. Então, o único cara que eu consegui era o dono, tá ligado? O dono que colocou e me mostrou. Ah, você não é o dono dele? Não. O antigo dono. Ele me mostrou e foi por isso que eu comprei, tá ligado? Mas tá tranquilo. Um dia você vai aprender, mano. Se quiser comprar, um dia você vai aprender, tá ligado? Arranca, irmão. Acelera, acelera. É que eu não posso fazer muito esforço no meu braço, não, mano. Tá com o braço machucado. Fala vermelho, hein, mano. Fala vermelho, hein. Vai tomar multa. Não tem polícia, mano. Isso de capacete aqui é policial, hein. Deram bala no seu braço ontem. Deram, vai dar uma balaça. Ah, ali tá cheio já, mano. É cheio ali no outro ali. Poderia ser pior. Poderiam ter te sequestrado de novo, né. Bate aí, porra. Não, porra. Tô freando, cara. Tô cego, não. Vou ficar aqui embaixo, aqui. Aqui fica melhor. Porra, você enxuca, cara. Nossa, chave. E aí, você viu o carro? Você viu o carro aí? O que você acha? Todos nós vimos. Tu quer quanto no carro? Ah, eu fiz pro cara por 390, tá ligado? Porque eu paguei 400 se... 380 eu pago agora à vista. 380? Ir, mano. 387. Vamos? 380. 380. Na mão, agora. 385. Vamos embora, 385. Pegou o dinheiro. Demorou, pega o dinheiro lá. Deu bom, senhor, deu bom. Deu bom, deu bom. Deu bom, hein? Deu bueno. Deixa eu só guardar o carro. Vai passar a chave pra ele. Guardar pra passar pra ele a chave. Faz assim, ó. Se pra ele dar o dinheiro, aí você sai correndo com o carro, pô. Você é louco, hein? Nem ferrando que ele consegue alcançar o carro. Vai dar errado isso, se eu fizer isso. Deixa ele voltar aí. Não, vai dar bom. Chuva do caramba, velho. Porra. O único carro da cidade que tem certeza que você vai vender? Vai se arrepender, hein? Ah, vai ficar tranquilo. Cadê? Se quiser fazer transferência, é melhor, não? Ah, já tá na mão, já. 385. De boa, lá, lá. Cadê, mano? O money, hein? Eu vou te passar a chave depois que você passar o money, mano. A rua de errado não está certa, hein? Ah, sim, assim, entendi, entendi. Entendi a sua lógica. Já não sei o valor aí. Entendi a sua lógica. Ah, é que ele não quer pagar juros, sabe? É, eu tô ligado. Ele não tá querendo pagar o reboco pra levar na garagem dele. O custo é muito alto. Alguém quer comprar esse carro, irmão? Qual que é o valor desse carrinho? Eu não sei, deixa eu ver. Pronto, pronto. Vendido. Já tá aí já, pô. Pegado. Aí, ó. Olha, tá ali carro novo, irmão. Aí, caralho. E outra? Vamos botar fogo nele agora, vamos. Você não sabe aí. Ô, calma. Você vai ganhar duas manutenção de graça lá na minha oficina, lá, hein? Duas manutenção. Vai ficar tranquilo lá. Eu quero ver se essa porra eu cuspi no fogo. Vamos lá, vamos na oficina dele. É, agora é com ele aí, mano. Agora eu já te dei a dica. Se quiser, mano, é só jogar gasolina aqui e dar uma acelerada no motor, mano. Dá uma licença pra mim tirar meu carro. Deixa o cara tirar o carro, né? É, era os 300 mirror, mano. Deixa eu tirar o carro daqui, deixa eu tirar o carro. Deixa ele tirar o carro. Quando que eu posso ir pra sua oficina? Ih, roubamos um lugar, hein? Seu carro lá, cara, por favor. Se o senhor é mecânico, o senhor já fez. O senhor tem oficina. O senhor já fez a última manutenção agora, né? Não, já, já foi feita, já, já foi feita. É que às vezes você pode querer trocar alguma coisinha, né, tá ligado? Aí você pode... Ah, não, do jeito que tá pra mim, tá? Não, cara, aí tá bonito demais, mano. Vermelho, porra, vermelho. Eu amo vermelho, entendeu? Ó, quase cinco minutos. Tem uma oficina, ou, senhor Tinhão? Tem, tem uma na minha garagem lá, mano. Então ele tá contratando aí alguns, alguns mecânicos aí? Então, cara, eu vou deixar essa parada com outro mecânico. Ele que dá uma olhada, né, velho. Tempo que eu não vejo ele aí. Mas é o gordão, não sei se já viu ele aí. Ah, sim, eu já pulei de paraquedas com ele na cidade aí. Rapaz, paraquedas aguentou, mano? Aguentou. Não, ele... Não, ele era o piloto. Ah, sim, ele era o piloto, pode crer, mano. É, se ele pulasse, você sabe o que ia fazer no chão, né? Obrigado, rapaziada. Tem um terremoto aí na terra, hein. É, tô ligado, eu vou ter que... Fala aí, fala. Ó, mas o helicóptero não lhe picou pra baixo, não? Meu Deus do céu, para de gritar. Nem sei. Fala aí, irmão. O carro que você comprar? Como é que é o negócio? Você tem em mente o carro que você quer comprar já, não? Então, mano, eu tava querendo uma Lamborghini, tá ligado? Lamborghini? Eu posso conseguir pra você, velho. Mas qual Lamborghini você vai conseguir? É o que eu quiser, mano. Mas aí depende do valor, né? Você que me falou o valor antes. E a gente pode conversar. Tem duas Lamborghini, né? A Veneno e a Aventador. É, provavelmente. É, qualquer uma das usas eu consigo arrumar pra você. Ação boa, hein. Então, mas qual a tabela do preço? A gente pode fazer. Aquele negócio, aquele negócio. Então, mas... A gente pode ver aí com o chassi remarcado, alguma coisa aí. Ah, tô ligado, mas... Você tem que falar pra nós mais ou menos o valor, tá ligado? Vamos saber se vale a pena. Tem que ver com meus contatos. Sei que eu tenho uns contatos aí na cidade, entendeu? Tranquilo, você fala. Vê que se contato tem qualquer coisa que dá uma parecida lá, mano. Ih, pô, vocês conhecem esses caras aí, mano? Chegando aí, tão visitando aí. O que aconteceu? O pessoal tá chegando aí, rapaziada aí. Aqui, a garagem, mano? É particular aqui? É uma conversa particular, irmão. Ah, então vamos pro lugar privado aí, mano. Que aqui é público, mano. Tá falando demais, já. Vira-se ter crime agora. O negócio é o seguinte, você tá falando pra... Aí vocês vão conversar bem no banco aí, ó. Bem no banco vocês vão conversar. Não é bem no banco, não, mano. Ué, tu era esse policial, irmão. Se... Se o Joey quiser, eu guardaria isso aqui no meio da garagem. Puta que parada, é preta. Vamos conversar em qualquer lugar. Não sei nem pra que você tá dobolado, tio. Ah, vocês que estão cobrando que nós chegou, mano. Exatamente. Ah, se fodei, vai. Tirando. Esse cara aí, tá... Quer tomar um pau. Que isso? Meu Deus do céu. Que isso. Tá de brincadeira, hein. Esse carro do caralho. Eu vou ter que usar... Eu vou ter que usar meu braço aqui, mano. Aqui, ó. Cadê? O carro de preto ali, ó. O carro de preto ali, passou ali, bateu na Bahia, que bateu em Brasília aqui. Atropelou o Tonhão. Me ajuda, me ajuda. Meu braço já tá machucado já, senhor. Se eu despertei, rapaziada. Se eu despertei. Meu braço tá machucado aqui. Agora é minha perna também. Caramba, esse buraco aqui no seu braço aqui. Caramba, parece que o seu Tonhão menstruou. Se liga. É buraco de larver, mano. No braço dele. Caramba, é buraco de larver, mano. Você é atropelado, você é atropelado. Caramba, que merda, velho. Aê. Caramba, que carrinho filha da mãe, mano. É uma menstrua. Cadê? Cadê o carro que me pegou aqui, mano? Cadê o cara? É um Supra. É um Supra preto. Eu tenho que ir pra casa tomar banho e tirar essa porra dessa roupa do caralho. Ô, Samu, tá sujo de sangue aqui, ó. Catshop, é catshop. Pipi dele. Catshop. Caralho. Aqui tinha um monte de catshop no meu bolso aqui, mano. Caralho, tá foda. Vai ficar toda manchada, mano. Vai ficar toda manchada, louco. Eu vou lá, então. Eu vou pegar um carrinho ali. Eu quero o seu 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 carrinho ali. Deixa eu sair daqui, mano. Tá louco esse negócio aqui. Daqui a pouco eu tenho que ter uma perna machucada aqui ainda. Qualquer coisa, você vê os carros lá, você vai lá na favela. Na fazenda lá. Tá, vamos voltar pra fazenda, mano. O cara disse que vai levar lá o carro pra dar uma olhada, mano. Dependendo do valor, já pego logo, véi. Foda que aquele carro de 7 milhas é muito, pô, é muito dinheiro, mano. Os caras devem querer o quê? 6 milhas? Eu só tenho quase 5, véi. Eu só tenho quase 5 pra pegar aquele carro. Eu não vou usar meu dinheiro todo, né, mano, no carro. Aí vai ser osso. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer, véi. Pode ser que eu use, pode ser que eu não use. Acabei me ralando ali. Tava ali parado, do nada, o cara passou tirando tinta de mim e caiu no chão. Nossa, a luz veio e me atendeu, véi. Tranquilamente, tranquilamente. Começou um monte de coisa errada já, hein. Ontem foi uma balinha, hoje foi um carro que me jogou no chão. Tá doido, mano? Já tem um cara aí parado aí, já, véi. Esse cara tá aí parado. Tem mecânico aí, né? Eu não posso ser mecânico agora, porque o meu braço tá ruim. Mas tá tranquilo. Vamos voltar lá pra fazenda. Eu quero trocar de roupa, porque tá muito suja ela. Bom, pelo menos a gente conseguiu vender. Tá tranquilex. É que eu achei que eu não ia conseguir pegar um... Eu peguei de volta, quer ver? Foi 350. Eu peguei 250 do cara. 240? 240, 300 e... 630 reais. Ao total eu consegui 630 reais, cara. Tipo, trocando aquele carro que eu tinha e agora vendendo. Deu um total de 630 mil. 630 mil, véi. Vai falar que não foi um lucro bom. Ah, deixa ele trocar de roupa, calma aí. Pronto, pronto. Tranquilamente. Já tomei aquele banho, já troquei a roupa. O ruim é que meu braço direito tá ruim ainda, cara. Eu não posso usar... Quer dizer, eu tenho arma aqui, mas eu não posso usar. Porque eu não consigo levantar, tá ligado? O braço tá meio travadinho. Foi uma bala, né, mano? Foi uma balinha. Ó. Parou de chover. Ah, é. Tinha parado de chover quando eu cheguei aqui. Tá tranquilo. Agora, eu vou só dar uma olhadinha aqui atrás. Eu vou voltar aqui. E vou esperar o cara trazer o carro aqui. Diz ele que vai conseguir rápido o carro, né, mano? Vamos ver. Vamos ver. Tomara que ele traga aí, véi. Qualquer coisa, eu vou lá na Bolívia. Bolívia. Na Colômbia, eu vou ver o carro do cara lá, véi. Porque aquele carro lá é bom, véi. Acho que 3 milhas tá valendo. Eu consigo chorar ali pra uns 2,800. Ó, tem cara aqui, ó. Vamos verificar se tá tudo em dia. Os caras tão tudo aí, pegando leite. Vamos dar uma verificada, né? Também é merda nessa virada tudo. Dali, irmão. Toma em dia aí, irmão. Tranquilo. Turinho, turinho. Ô, que negócio que eu paguei ontem por uma semana, né? Exatamente. É uma semana, véi. E o seu amigo aí, já tá pago aí também? Paguei pra um segurança. Pagou segurança? Me passa a identidade aí, irmão. Tem certeza que você pagou? Acho que você não pagou não, hein? Acho que eu paguei sim, pô. Quanto tempo que você pagou? Acho que tem 4 ou 5 dias. 4 ou 5 dias. Vitor Braga. Beleza. Deixa eu verificar aqui que a gente tem uma anotação tudo certinho, tá ligado? Vitor Braga. Vitor Braga. 5 dias, você falou? É, quando eu renovei, acho que tem mais ou menos isso. Não tô achando que é 7, hein? Calma aí. Não tô achando que os 5 dias... Não foi na última quinta-feira, não, que você veio aqui? Acho que foi na última quinta-feira, hein? Ah, será? Tá notado aí que foi na quinta-feira? Sim, sim. Tá falando que é quinta-feira. Essa foi a última vez que você veio aqui. Confere aí. Você acha que não foi na quinta? Fala seu número aí que o meu amigo aqui vai te passar o dinheiro. Demorou, demorou. E agora, vamos fazer um desconto aí, ou se eu tenho algo? Cara, desconto, irmão. Desconto é ouça, hein, mano? Demorou, vamos lá. Vintão, vintão. Vou ficar tranquilo, vintão. Opa, aí sim, aí sim. É, 70, 40, 30, traço... Não, 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 não. 70, 49, traço, 0,1, 21. 70, 49, traço, 0,1, 21. Aê, irmão, tranquilo aqui. Deixa eu só tirar uma foto do seu RG aqui. Meio pra ser ele aqui. É que esse óculos aqui tem uma câmera. Aê, valeu, valeu, irmão. Cara, esse óculos aí é fépica, esse óculos aí, mano. Exatamente, irmão. Pô, a gente já compra coisa importada com qualidade, né? Para aí, você pagou o quanto desse Ray-Ban aí, mano. Cuidado, cara. Você pagou o quanto desse Ray-Ban. Isso aqui, isso aqui é importado, fê. Foi em torno de 4 mil dólar, mano. Caralho. 4 mil dólar. Lá em Dubai, lá em Dubai, lá da China. Não, isso aqui foi fabricado pela Nike, mano. Os caras enviaram pra mim, tá ligado? A Nike em conjunto com a Oakley. Aí, se consideram, fizeram uma parada louca aqui, mano. Lá eu vou lá, mano. Os caras aí conseguiam fazer o impossível, né, mano? Como é que é o negócio, irmão? Não entendi. Ele sabe me informar quem que é o dono dessa mecânica aqui? Só eu, irmão. Mas o rapaz que está trabalhando aí não está no momento, não, velho. Só tem que trazer mais tarde sua moto, velho. Pode crer, pode crer. Valeu, irmão. Rapaz, eu joguei um coisa ali, mano. Aquele cara não tinha pago, tá ligado? Tenho certeza, mano. Não tinha pago. Ainda bem que eu já dei uma verificada pra... Diz que eu verifiquei, né? Mas eu não verifiquei porcaria nenhuma, mano. Já deu tempo pro cara vir aqui, mano. Se não eu vou lá na... Os colombianos comprar a deles, mano. Deixa eu ver se eles estão aí. Acabou até ali, irmão, não está. Se dependendo, eu vou lá e pego dos caras, mano. Eu quero aquele carro, tio. Eu quero um carro daquele, mano. Eu quero ficar com o dinheirinho ainda no banco, né, mano? Qualquer coisa, eu vendo ele também, nós pra frente, mano. Não tem essa, não. Mas eu acho que os irmãos não estão aí, não, velho. Deixa eu ver ali que chegou ao banco aqui, mano. Boa tarde, irmão. Beleza. Você também? Ah, parece que eu vi alguém chegando aqui de carro, mano. Ah, tem um carro aqui, filho. Vamos ver quem é. Eu não faço ideia de quem seja. Vamos ver quem é. Opa. Olá, irmão. Olá, irmão. Você passa? Belo carito, irmão. Você tem que passear a cara, irmão. Belo carito, irmão. Que é esse carro. Que é isso, irmão. Rapaz, qual Ferrari é essa aqui, irmão? É a LaFerrari FXX. Ah, pode crer, mano. É o Mecânico Shinglan. Rapaz do céu, que Ferrari top, mano. O bichinho dessa deve ser caro, hein. Olha o design desse carro. Eu não sei, irmão. Eu ganhaste isso apenas. Você ganhou? Que isso, hein, pô. Carai. Tá com os amigos do, hein. Isso aí é testado para... Para o meu amigo. Ah, você foi... Protótipo que... Sim, sim, isso aí. Estás em teste, esse carro, irmão. Ah, sim. Tá em teste. Pô, deixa eu dar uma testada aí também nessa retinha aqui. Vamos ver como é que é. Sim, sim. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que é. Mas eu vou falar que eu entrei num carro top. Tranquilo, irmão. Que isso, mano. Que que é isso, esse carro, velho. Minha mãe do céu, mano. Deixa eu dar uma volta aqui. Ele pega 100 já, ó. Vou pegar essa retinha aqui, ó. Ele vai querer pegar 200. Que isso? Olha esse carro, mano. Nossa senhora, mano. Quanto que é um carro desse aqui, velho? Quanto será um carro desse aqui, velho? Opa, coelho. Quer morrer, caramba? Rapaz, não é por nada não, hein, tio. Rapaz, belo carro, hein. Nunca vi um desse, não, hein. Eres o único da cidade, irmão. Pode crer que eu tava querendo comprar um carro lá. Tu amigo, estás lá, mano? Lá na Colômbia? Aquele cara que tava querendo vender o carro? Mano, eu creio que não estás, mas... Eu vou ver no rádio... Pode crer, mano. É que eu tava querendo comprar um carro, entende, irmão? Não, não. Fazer lá a cidade da rua. Opa, é, irmão. É, irmão. É, irmão. O cara tá falando em espalhão pro cara aqui. Fala aí. Conseguiu uma parada? Fala, então. Fala lá o cara que arrumava pra ele. Porra, mas esse cara aí... Pode crer. Pode crer. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Mas eu vou ver se eu arrumou de contato aí, eu... Com certeza eu posso pra você. Tranquilo, e olha o carro do cara aí, ó. O carro do cara aí, irmão. Esse aqui é o que? Esse é um Ferrari FXX ZZZ, mano. Eita porra, quanto que vale uma dessa aqui? Ah, deve estar na casa dos 12 milhões, por aí, mano. Carro desse aí, nunca vi, não. Não tem esse para vender, irmão. Ah, não tem nem para vender, mano. O cara comprou o único. É o único carro, mano. O único que você é, você nunca vai vender, né? Sim, sim. Único em la cidade. Não eres mine, irmão. Eres o meu amigo, então eu estou testando para... Excelente carro. Ah, tem um L aqui. Esse helicóptero aí. Eu creio que... Que eres o gordão. Deve ser o gordão? Será que é ele? Eu não sei. Será que é o gordão? Ele... Ele pegou um helicóptero que aguenta ele agora, então. Que antes ele tinha um que... Ele tinha um pequenininho que ficava balançando com ele. Tava numa coisa. Eu acho que não é ele, não. O negócio tá subindo mais, véi. Ué, mano. Que isso, cara. Isso tem a cara, mano. Se for e as facções, não fizeram nada. Ah, estranho. O cara veio aqui, tá andando e vazou, mano. Eu vou embora, eu vou embora. É, melhor ir embora, mano. É, vai embora. Vai, vai. Eu não sei quem é, não, mano. Eu vou entrar aqui na minha casa. Que, 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 que. Você tá tranquilo, irmão? E aí, você tá apaixonado, apenas. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Ah, onde que o helicóptero foi, mano? Que ele tava ali agora. Tá tranquilo, mano. Pode ir lá. Qualquer coisa, você, qualquer coisa, você dá um toque aí, mano. Se tiver. Eu vou, eu vou ver aqui. Mas, você não é perigo, não? Não, pode ir lá, pode ir lá. Vai tranquilo, qualquer coisa, eu te dou um toque lá. Quer anotar meu número aí? Não, qualquer coisa, você aparece aqui. Aparece aqui na fazenda. Se você viu lá, você chega aqui na fazenda e me chama. Com certeza. Eu já vou tentar. Um, uma Ferrari ou um Lamborghini, você quer? Exatamente. Dá uma olhada lá. Irmã não, eu creio que, que era uma persona tranquila. Ah, sim, o cara, o cara veio aqui de helicóptero pra que na minha fazenda? Fala aí, irmão. Ô, senhor Tonhão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você não consegue trocar a cor dele? Cor, trocar o quê? A cor. Trocar a cor do helicóptero? É, a cor do L. Não, mas a gente não mexe com o helicóptero não, porra. Você está louco. Porra, a gente não mexe com o helicóptero não, porra. Soutonhão, Soutonhão, Soutonhão. Que? Você pediu pra alguém pegar seu carro, porra? Não. Alguém pegou meu carro? Não, claro. Na hora que eu entrei, eu vi ele lá na frente, mas agora eu não vi mais ninguém nele lá. Tá que pariu, é cada um, mano. Daqui a pouco eu vou ver isso aí. Ah, não, porque tem seguro também, cara, que se dane, mano. Tem seguro, é pra isso aí. O cara rouba na minha oficina, na minha fazenda. Valeu, valeu. Então, mano, a gente não mexe com o helicóptero aqui não, velho. Eu creio que ninguém mexe com o helicóptero. Eu acho que não, cara. Eu não sei de quem mexe com o helicóptero não. Eu não sei nem se era permitido ir na cidade. Eu acho que você não pode nem pousar lá, mano. Pousar lá naquele fundo lá. Se a polícia vê, mano, já era, velho. Morar, você vai se ali. Já viu ontem. Não, mas ali não pode não, tá debaixo dos fios, ó. Olha os fios aí de alta tensão aí, mano. Acho que pode dar até problema pra mim, mano. Pega lá, pega lá. Então, irmão, qualquer coisa, se o vaceiro estiver aí, mano, fala com ele que eu quero lá. Provavelmente eu vou comprar o carro dele, irmão. Certo, certo. Eu devo avisar o homem. Certo, eu devo ir para a Colômbia. Tranquilo, tranquilo, irmão. Eu vou lá pra dentro lá, vou dar uma dormida, tranquilo. A coisa dá meu toque. Qualquer coisa, chame-nos. De boa, de boa, irmão. Vai nas tardes. Tá não, hoje não tá aberto, não. Só amanhã. É, guys, eu queria comprar o carro logo hoje, mano, mas não deu. Então é o seguinte, eu vou deixar pra amanhã, velho. Então, deixa aquele like. Pode ser que o vídeo de amanhã já seja com a placa nova. Pode ser, mano. Olha esse cara aí. Meu Deus do céu, vai ficar passando aqui dentro mesmo, mano. Porra, sorte que eu não posso puxar a arma, mano. Falta que eu não adianto chamar a polícia, porque a polícia vai chegar aqui e esse cara já vazou, velho. Então é o seguinte, deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. E aí amanhã vai ter um vídeozinho provavelmente com a plaquinha nova. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí